E essa pequenininha, como é seu nome? Sofia Você é a dona do parque, é? É dona também, é? E cadê a outra que é dona também? Tá no outro parque, é? Tá no parque do pai E esse aqui é de quem? De seu avô, é? Aí esse você toma de conta Aí no final eu venho aqui pagar você Tá bom, até já Ele me disse, ele me disse Que eu tava disposto e aberto Pra novas relações, entendeu? Só pra você saber Não diga nada, depois de uma cerveja ou outra Você chega junto e pega Sempre a cerveja Vamos na roda gigante daqui a pouco Bora Você só passa eu, fofo Você não vai, logo lhe avisar Não, não, não Eu te protege Meu Deus, dois mini queridos namorando Muito bem, a vida é isso mesmo, meus amores É namorando, né? É assim, aí É melhor que muita gente, aí Isso, vivem a vida Olha, tô nem aí pra nada, pra ninguém Felicidade, né? É dois homens? São gays Sempre tem uma amiga pra ajeitar Eu acho o máximo isso, vocês acreditam? Sempre tem uma amiga E ela paralisa, né? Tudo bem, eu amo Pra ficar brigado nesses carros Tem que ir de mãozinha, viu? Ah, ficou canto! Ah, ficou canto! Aplausos